nossa vez no vídeo chegando com mais um vídeo no canal deles dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no lego ninja gol o filme mas claro se você ainda não é inscrito no canal deles inscreva-se para receber nos próximos vídeos ative o sininho, curte, compartilhe e comente e claro não se esqueça de estar nos seguindo nas redes sociais que estão aparecendo então siga para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje nós estamos aqui no lego ninja gol para darmos início a mais um episódio da nossa série lembrando que se você perdeu algum episódio da nossa série eu vou estar deixando aqui em cima nos cardzinhos a playlist completa com todos os vídeos então sim bora logo dar início aqui a mais um episódio vamos estar começando mais um episódio aqui e lembrando que a gente estava aí na floresta a gente estava na floresta a gente conseguiu derrotar o caranguejo e vamos embora agora para a montanha inescalável para a gente estar dando início aqui a mais um episódio vamos embora que bora que bora vai dar uma adiantada na viagem ok chega é muito rápido chega não gostou disso eu gostaria se estivesse dirigindo claro claro eu fiquei um pouco assustado e você ficou ah sim eu não vou mentir talvez precise trocar de armadura vamos embora agora quero que cuide do freio você está indo muito bem tudo indo muito a cabra a cabra a cabra oxi vamos embora vamos embora irá tudo errada em a gente chega na montanha aqui tá todo mundo bem na verdade não a montanha inescalável capítulo 12 vamos embora lembrando pessoal que como você sabe os episódios aqui de porque vamos bater no lugar tão longe zayn qual é a distância calculando distância os episódios aqui de levo ninja gol que são episódios bem longo então lembrando que você pode estar pegando uma pipofinha aí né para aproveitar um vídeo aí relaxando tranquilo sempre são episódios para você está relaxando aí só assistindo que eu estou com uma pipofinha ou para estar assistindo aí na hora do almoço na hora do jantar enfim a hora que você estiver assistindo isso aqui são ótimos vídeos aqui do canal leves são episódios longos então você pode aí tá fazendo um lanchinho almoçando o que quiser então vamos embora porque a gente já tá aqui na parte de gelo mas consegue subir aqui olha vou usar essa cabrinha aqui vou usar a cabrinha vou usar a aqui será que a gente vai fazer hoje nesses episódios aqui não aqui é só para quem é do fogo né para quem é tem um poder de fogo aí vocês sabem a gente já vai saindo quebrando tudo aqui para ver se a gente consegue encher a barrinha de sobrevivência né tamo aqui na montanha inescalável será que a gente vai fazer para cá em será que vai estar aqui na de aventura aqui no lego ninja gol no vídeo de hoje vamos embora vai ser mais um vídeo de a gente explorando o lugar porque você sabe aqui no nosso jogo aqui tem muito lugar explorativo mesmo principalmente nas missões principais não é tipo aquelas missões que você faz é no mundo aberto não são missões nas missões principais aí da história a gente explora muitos lugares né fora bastante lugar que é a jogatina aí ela ela fica bem longa mesmo aproveitar vamos ver se a gente consegue confirmar isso aqui agora tem coisa aqui para a gente montar tem coisa para a gente montar não aqui é uma parte de um avião para cá e aqui nada né aqui é para a gente tá vendo algumas coisas ou de de um nível que a gente tá ou se não enfim simbora montar isso aqui e cadê o co o co aqui precisar esse personagem aqui para fazer essa missãozinha a gente tá usando o zen aqui ela tá congelando aqui né e aí como é que né você tá com gente que a gente tá com gente a e aí o gelamos então estou afilado é que mudar a congelou congelou quando foi para pensar eu não tava encontrando a mira aqui mais como ele congelou então dá para a gente já utilizar isso aqui Jota Boa Olha, tem jeito pra gente não tá assim, tem personagens pra gente tá encarando Boa Boa Vamos pegar os negócios pra cá, mais um aqui, aqui não A gente vai ali atravessar a ponte, mas antes deixa eu ver o que a gente tem pra cá Acho que não tem nada pra cá não, hein Vou pegar isso aqui, que é valioso, até porque a gente precisa encher a barrinha de sobrevivência Não é pra cá nada Vamos chegar aqui nessa ponte, vamos atravessar Deixa eu ver A gente veio dali Vamos pra cá Só com fogo, não dá pra gente fazer nada pra cá Vamos seguir caminho aqui Olha Opa, não vai cair aí, cara Isso Segura Vamos seguir aqui, agora deixa eu posicionar a câmera corretamente Agora sim Lembrando pessoal que se você ainda não é inscrito no canal Ladies Inscreva-se para trás e se vê nos próximos vídeos, ative o sininho, puxa, compartilha e comente Você tá bem? Aham Ótimo na verdade Estranhamente calmo por dentro Por que suas mãos estão pegando fogo? Ah 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 Ah, quer saber Na real a sensação é boa Kai Você descobriu o equilíbrio interior Você descobriu o seu poder espindizo Espindizo de fogo Agora a gente consegue abrir aquela parede, né Impressionante O que será que dá pra fazer com o seu? Calma Se pelo menos conhecêssemos alguém que tem poder espindito baseado em esforços Vamos voltar aqui nessa parte Pra gente fazer um teste Bom aqui com ele, né Olha só Agora sim a gente consegue quebrar essas coisas pra cá, hein O que será que tem aqui? O que será que é isso? Ah, só um negócio de música Lá pro outro lado Tem mais um também Mas eu acho que a gente já passou A gente já tá distante até dele Então eu não vou voltar pra lá Com o passar do tempo a gente vai liberando aí Esses poderes com os outros personagens E aí a gente vai conseguir Vai conseguir liberar isso tudo Então vamos continuar aqui a nossa jogatinha Que é melhor que a gente faz Vamos voltar pra lá, né Deixa eu virar aqui Vamos embora Aos poucos a gente vai liberando aí todos os poderes dos personagens E com isso a gente no modo livre mais pra frente Vou trouxer pra vocês A gente vai fazendo todas essas missãozinhas que tem pra cá Maravilha! Maravilha! As mãos são quentes por caramba Rochas, com, sabe o que fazer Vamos embora Vocês podem ver que tem uns negócios que vai ficar voando ali A gente precisa destruir também, conseguimos um de cinco Não sei se a gente já passou por alguns, mas conseguimos o primeiro ali Seu ataque, onda de choque máxima, seu ataque de falcão restante, rasante, super fortalecido Produz dano maciço e afeta uma área ampla Vamos embora A arte do falcão rasante Acho que a gente já treinou isso aqui Conseguimos liberar lá em cima, podem ver, vamos vazar Continuar aqui Novo objetivo, escalar montanha inescalável Como é que a gente vai escalar a montanha inescalável? Se ela é inescalável, não tem como escalar, mas vamos escalar Acho que é inescalável por ser proibido de escalar Mas a gente escala Claro que pode, cara Deixa eu só ver aqui Opa Como é que a gente vai chegar ali? Eu acho que a gente tem que subir E depois descer O que a gente vai derreter aqui? Ah, tá aqui Derreter isso aqui Boa O que a gente vai derreter aqui? Tem um tesouro escondido atrás dessa cachoeira? Que estranho Pra cá E é por aqui que a gente vai conseguir descer Ah, mas a gente tem que chegar lá em cima Tem que chegar mais pra cima Deixa eu ver Deixa eu ver A gente vai ter que chegar mais pra cima Tem mais um desses aqui Pra gente tentar E não é ele Dois de cinco E talvez a gente vindo pra cá A gente consiga chegar ali Mais uma parada de música aqui Realmente A gente precisaria ter pego aquela outra Porque aí ficava Três de três agora, né? Espringir isso de fogo Beleza A gente já sabe Só dando uma introduçãozinha aqui Que a gente pode usar também Essas paradas ali Que vocês podem ver Mas só que eu queria chegar ali do outro lado Derreter isso aqui E aí a gente vem aqui com K Com J Boa Pra que acha que serve o sino? Vou mostrar pra vocês Eu queria chegar ali do outro lado Pra gente conseguir Pegar aqueles bonecos de gelo, né? Mas tô vendo que não vai dar pra chegar A gente vir pra cá não Deixa eu ver se a gente consegue quebrar isso aqui Isso aqui não dá pra quebrar de jeito nenhum É, tá difícil da gente chegar do outro lado ali Queria poder pegar aqueles bonecos de gelo Que tem pra lá Vamos ver o que você vai fazer Ele tá pedindo um tanto pra fazer alguma coisa E vamos ver o que ele consegue fazer pra cá Ó, a gente tem que ir lá pro outro lado Deixa eu ver se a gente vai precisar dele aqui A gente tem que chegar ali, né? Não Deixa eu ver Nossa, tá complicado aqui Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Que a gente possa tá fazendo Na verdade vai ter, né? Vamos montar aqui Isso daqui Vai fazer o que? Ah, agora sim Tem um elevador ali em cima E agora sim A gente vai conseguir atravessar pro outro lado E com isso talvez a gente consiga A gente consiga pegar ali Não olhem pra baixo, hein? Os outros O que é isso aqui? Não dá pra quebrar? Eu queria pegar os outros bonecos de neve que tem ali, cara Mas eu acho que não vai quando a gente vai conseguir fazer isso agora não, hein? Vamos embora Vamos com um personagem de fogo, esse aqui Boa Conseguimos de primeiro, hein? Quebrar esse aqui pra gente não tá... Ah, esse aqui não quebra Segura O que que é isso, cara? Não entendi foi nada agora, hein? Antes de a gente escalar aqui Deixa eu ver Opa, a gente caiu Vamos ver o que tem pra cá, hein? O lugar pra gente estar escalando aqui O que é que será que tem pra cá? Ah, tá Sempre a gente erra, né? O que é isso, cara? Vamos seguir aqui na missão Aqui por cima tá bastante frio Vamos usar esse personagem aqui pra gente estar derretendo essa parada aqui Foi isso que você planejou, cara? Vamos embora Vamos ver o que tem pra cá Cara, ainda tô com raiva porque eu não consegui chegar lá Nos... 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 Opa A gente consegue chegar aqui Ih, erramos, hein? Bem complexo aqui, ó Deixa eu ver Boa Vai, azul, isso Conseguimos Finalmente conseguimos o azul Ah, eles tão vindo por ali, ó Olha isso, cara Não era pra ter vindo por aí, cara, hein? Mas vamos voltar de novo Boa É, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, já foi, morreu Vamos continuar agora pra cá Ah, ali foi de onde a gente veio E aqui tem alguma coisa Porque quando o boneco fica lento assim É porque tem alguma coisa pra cá, hein? Olha só Mas o que é aquilo? Eu não sei Mas teríamos que descobrir Vamos chegar aqui E ver o que é isso Parece que a estátua é projetada Pra disparar pela boca Só que a gente vai ter que dar o nosso jeito aqui, né? Boa Já cai mais alguma parada ali Que eu não sei o que que é E vai direto pra estátua Temos que virar a estátua Temos que virar a estátua de modo que ela esteja voltada pra cá Boa Vamos virar ela mais um pouquinho Ah, agora a gente vai conseguir, hein? Agora a gente consegue Vai cair mais uma bolinha pra cá, ó Lá vem ela ali E aí caiu direto Na boca da estátua E agora o que a gente faz? Eu acho que a gente tem que posicionar ela Não Ela já tá na boca da estátua ali, né? A gente só precisa fazer o que agora? Espera A gente precisa guardar em algum canto Abrir não quer mais abrir Então vamos Posicionar ela Pra que ela fique na direção da porta ali, né? Porque qualquer coisa Ela joga na porta ali Agora a gente pula aqui Isso Era isso aí mesmo Continuando aqui Ganhamos mais uma ficha Vamos ver aqui A gente vai estar escolhendo essa daqui agora, hein? Só vão ficar faltando apenas três fichas aí Sequence de ataque Mais um E derrotas imediatas Seu super poder da borboleta flutuante Manterá você no ar por mais tempo E Devastará qualquer rival Então vamos comprar aqui Já vamos vazar A arte da borboleta flutuante Isso aí mesmo Conseguimos liberar lá em cima Faltam apenas três ali Pra gente estar comprando Vamos embora Continuar aqui Porque a gente conseguiu abrir espaço, hein? Vamos ver o que tem pra cá A partir de agora Temos mais vida aqui O pessoal já está ali pro baixo Já esperando Vamos embora Mais vidas Já tem mais personagens aqui Pra gente estar encarando, hein? Esses lugares aqui Tanta floresta Como essa montanha aqui Estão totalmente dominada Pelo Pelos vilões Pega o coração aqui Boa Tem mais vilões ali pra gente estar encarando Eles já estão vindo pra cima, hein? Boa Aqui são um dos melhores golpes Ó, tem mais um aqui Esse já era Tem mais Não acabou ainda não Tem mais Vamos pegar esse coração aqui Olha só Tem mais aqui, ó Não sei se esses aqui são mais fortes Não, acho que é a mesma coisa, hein? Mais um aqui Tá se defendendo Defendeu bem Mas agora já era Agora já era Agora não tem pra onde, né? Boa Consegui ganhar sete vezes mais Essas pecinhas aqui Isso As pecinhas que ele soltou, né? Que ele conseguiu soltar ali Pela morte do Do Desses carinha aqui Sempre aparece aqui pra gente estar encarando Vamos embora pra cá Pra gente não perder muito tempo Já estamos quase assistindo a barranha de sobrevivência E aqui é com quem? Aqui é com o Garmadon Já que essa era Foi dominada por ele Agora ele tá junto com a gente Vamos embora aqui O que aconteceu aqui Ah, tá Derreteu aqui pra gente poder Conseguir subir, né? E como é que tá Como tava com gelo Ficava difícil pra gente estar subindo Vou passar aqui O personagem de fuga aqui Que é o O Kai Vamos embora com o Kai aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Pra cima Ó Já tem uns vilões aqui pra gente estar derrotando O que é isso? É só um espaço que eles estavam Eles conseguem ficar olhando a gente aqui Eles ficam olhando a gente daqui, ó Quem chega Ele já volta pra cima E essas moedinhas Essas pecinhas aqui não, hein? Acabar com tudo que é deles aqui Já que ele acabou com a cidade inteira lá de Ninja Go Ninja Go Acabar com a dele aqui também Deixar tudo destruído aqui Vamos embora Tem coisa aqui pra cima, hein? Olha Mas não dá pra subir aqui não Dá não pra subir não Deixa eu vir aqui pra cá Isso aqui não abre Vamos vir pra cá também Vamos continuar aqui Novo objetivo Estala a montanha Macaco salteador Agora vamos pra cá Agora vamos pra cá Boa Vamos tá enchendo com ela Já veio aqui A gente pode tá enchendo aqui de água Não sei se precisaria encher agora Mas Já desativamos alguma coisa pra cá Deixa eu ver Cadê o Lloyd A gente vai precisar do Lloyd aqui Olha só Primeiro a gente usa ela Pra gente entender ali os esquemas Que a gente vai tá fazendo Olha só A gente vai entender os esquemas aqui agora Amarelo, azul e vermelho Beleza? Então a gente vai ter que usar o Lloyd Deixar amarelo, azul e vermelho Aqui tem que ser amarelo De novo Amarelo Boa Agora já nesse primeiro aqui Tem que ser vermelho Não, azul Azul isso, azul E amarelo, azul e vermelho E aqui assim, vermelho Não, ainda tá errado Agora assim, vermelho O que será que a gente vai encarar aqui agora Demos ponto de controle Mas vamos chegar aqui Pra ver o que tem pra cá Aqui foi de onde a gente veio Não, aqui a gente não passou aqui não Vamos ver o que tem aqui Provavelmente alguma coisa secreta escondida pra cá Vamos tentar achar aqui A gente acabou indo Pro outro lado aqui Não é o lado que a gente queria Continuar tentando ver o que tem pra lá Provavelmente tem alguma coisa pra aqui Só não sei o que é Mas tem alguma coisa pra cá Deixa eu ver Vamos fazer uma última tentativa aqui É, eu acho que não tem nada pra cá não Porque se a gente vir pra aqui A gente chega ali embaixo É, não tem muita coisa pra ver pra cá não Bora pra gente ter pro lado ali Enfim, não Não tem muita coisa pra gente ver aqui não Deixa eu ver A gente chega ali do outro lado É, vamos continuar nossa missão mesmo E como eu sempre falo Essas coisas aí A gente vai continuando Quando a gente estiver Jogando o modo livre aí, né De vez em quando eu vou estar trazendo o modo livre pra vocês E aí a gente vai fazendo as missões que tem pra cá Continuar A gente conseguiu abrir aqui Escalando a montanha aí Inescalado O que é que tem pra cá? Sempre esses lugares Aqui escondem algum segredo, né O lugar não dá pra falar demais, cara Isso é louco Ó, pra ali pra baixo Olha só Vamos abrir aqui pra ver o que é que tem O que é que tem aqui? Tem nada aqui Não tem nada aqui, cara A gente já passou aqui Aí até voltou É só mais um atalho aqui Nada a ver, né E com isso aí A gente atrapalhou aqui Tem um atraso aí Na nossa viagem, né Vamos escalar novamente Vamos seguir na missão principal aí Que é o melhor que a gente faz, né A gente tá perdendo muito tempo Tentando Tentando descobrir o que tem pra cá Que tem nessas passagens secretas aqui E a gente acaba perdendo tempo na nossa missão principal aí, né Aí só assim acaba ficando mais longo Então vamos continuar logo aqui Já vou passar Pro Ty aqui Que ele consegue abrir isso aqui, né Boa Deve ter essas paradas aqui também, ó Ah, isso aí não derrete não Vamos continuar Aquele bichinho que voa nem apareceu mais, né Vamos continuar pra cá Puxi Ah tá Isso As recordações Boa Os personagens aparecem do nada aqui É enorme É enorme Pense nas festas que a gente podia dar num lugar como esse Fazer festa aqui no meio do nada, cara Isso aí, mas a busca da arma super, super poderosa Vamos sair quebrando tudo muito pra cá Boa Ah, já fui, já fui Pra cá eles morrem, né Se eles vêm pra cá eles morrem O que é isso aqui? Morreu que a gente vai Ficar pra cá Ó, um E cinco, né Então quer dizer que tem mais coisa pra gente estar vindo pra aqui Aqui não dá pra gente passar agora Não tá ligado aí Nas partes de cima, né Use os benditos, Lloyd Eu acredito em você, Lloyd Usar o Lloyd aqui Mas usar o Lloyd Deixa eu derrotar logo esse cara aqui Boa Tô fazendo muita coisa não, hein Tô fazendo muita coisa não, hein Tô fazendo isso aqui Ah, tem que ser dos três, né Tem que ser dos três Um Dois 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 Boa Aí já vai montar um dragãozão aqui Vai ajudar a gente a atravessar lá pro outro lado, hein Opa Volta Isso, agora vamos Olha isso, cara Que que é isso A gente andando aí Uma coisa boa Olha ali Não consigo imaginar o que a mamãe viu em você Sério? O que você quer dizer? Ah A gente tinha tanto em comum Ah, ela era especial Me lembro da primeira vez que a vi Foi durante uma guerra Uma das grandes Eu avistei aquela linda rainha guerreira Através de um campo de batalha lotado Eles a chamavam de Lady Dragão de Ferro Ah, Lady Dragão de Ferro Tira um da mesa, hein Olha, ela era uma belezura Fiquei sem palavras A mamãe não disse que vocês se conheceram Numa sala de cópias Eu Nem sei o que é isso Acho que alguém tá mentindo, hein Eu fiquei sem palavras Mas tive coragem Me aproximei dela Perguntei se ela já tinha lutado por lá muitas vezes Ela disse que eu sei O campo da batalha Capítulo 13 Vamos embora Campo de batalha, na verdade Olha só A gente vai estar no sonho dele Será o que é isso? Sei lá Detonar alguns bandidos comigo Claro Se você acha que pode acompanhar meu ritmo Só eu vou ser Garmado Você não é um cara mau? Bom, depende pra quem você perguntar Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né A gente pode usar o Garmado Tá lutando aqui Tentando Pessoas mais aqui no sonho dele Segura o H Segura aí Isso aqui já era Alguém só disse que você tem um grunhido bonitinho Boa Já manda isso aqui pra lua Já abre alguma coisa ali por cima Já vai ajudar nós, né Já monta aqui Ah, já foi um Boa Cadê o próximo Tem um pra cá Boa H aqui Já destrói esse E a gente já monta Monta Boa Já pula pra cá Isso A gente já destrói mais um Já ativa aqui mais uma bomba Uma cataculta, né Isso Agora só falta um Só falta um Opa Sai daí Sai daí Sai daí Cara Que que é isso Boa Vamos pra lá Sai fora as bombeiras De vir aqui Sai fora Ah, tá pra cá Cadê Onde é que tá isso Onde é que tá isso Ah, aqui Acho seu jeito de finalizar inimigos Boa Já monta Eita Bati errado ali Já monta isso daqui E aí a gente destrói o último, né A última Faz o último lançamento aqui Boa Olha só Mais uma cataculta aí Na verdade é a mesma Acho Eu nem sei Enfim Eu só sei que a gente vai conseguir Completar nossas missões aqui Conseguimos E aí a gente ganha mais uma ficha de ninja na unidade Adicionou Adicionou onda de choque Os rivais arremessados para trás Pelo ataque A abelha raivosa Criam uma onda de choque Que produz dano Em inimigos próximos Vamos embora A abelha raivosa Olha lá Liberando mais um Só faltam dois E agora a gente vai ter que pra onde Que isso Olha só Mais Rilhões aqui Pra gente estar enfrentando Derrote as forças inimigas Vamos lá A gente tem que ir pra chegar ali Agora vai vir mais Vamos vir mais Mais oito aí pra gente estar destruindo Boa Mais oito aí Isso Tem mais hein Mais dois Cadê ele? E aqui? Esse já era Tem mais um ali Já era Vai vir mais hein O último agora Esse aqui Vão vir com força Olha isso Esse aqui deve ser o chefão Capitão Ouro É Mano meio estranho ali Nossa a gente já caiu aqui Deu nem chance pra gente Caraca Ele vai atacar Ele vai atacar a gente É o que mais me agradaria Mas tem que desviar aqui Ele já era né Ele já era É isso aí Conseguimos instruir mais coisas pra cá Agora vamos montar aqui Vamos colocar esses foguetes na torre Vai instruindo eles aí Enquanto eu tô montando aqui Vai vai Ah tá me atrapalhando Tem que derrotar ele Mais coisa pra gente montar Já só A gente vai atravessar ali Já lutei com eles umas 10 vezes Sai daqui Ganhei umas 10 vezes também Mais uma Boa Então vai ficar fácil pra gente Já que ela conseguiu já lutar aqui Já ganhar Então vai ficar fácil né Os esqueletos aí pra gente enfrentar Já pega as vidas aqui pra cá Boa Tem mais esqueletos aqui ó Isso já era hein Pega as vidas isso Mistrar as bandeiras deles aqui Boa Já tem outras aqui Já era Já era também Boa Boa Aqui pra cá Olha só Já tem mais outros Passado direto né Tem umas paradas pra cá Tem que ser rápido hein Eita Errei Aqui a gente tem que ser rápido Vê só A gente O aqui E era pra fazer Pular de uma outra né Eu errei Vamos lá Vou pegar aquele bloquinho dourado ali Calma Essa do meio vai ajudar a gente Ó Vamos esperar Essa aqui Essa aqui já ajuda É mas Essa aqui tem que ser Rápida É bom a gente esperar a do meio Que a do meio A do meio a gente consegue alcançar lá Poxa Vou desistir não Vou desistir não hein Vou desistir não Vou esperar a do meio ali Eu sei que com isso a gente tá perdendo bastante Deixa eu ver Esperar a do meio aparecer aqui 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 Não cara Que dificuldade é essa que eu tô tendo hein Não acredito Vamos lá Vamos lá Vamos pular primeiramente nessa Nessa aqui ó Boa Agora pula nessa Agora pula nessa E agora pula nessa Ai Finalmente Agora é ao contrário né Ai já passa pra ela lá do outro lado Pula aqui Pula aqui Já entra pra cá Boa Vamos embora Dificuldade hein Já quebra isso aqui Pra cá tem o que Pra cá a gente acabou voltando Pra onde tá tendo fight ali Mas não vamos pra cá não Vamos pra cá O objetivo É subir nessa parte aqui agora E aí O que é isso aqui Tem que usar ela aqui né Não Não é ela Continua vindo pra cá Vai lutar mais aqui Isso é louco Um portão não vai Pelo grande Garmadon fora Na verdade Então bem sim Derrotar logo esses caras aqui Pra gente chegar logo No portão ali né Opa O que é isso Tô fazendo de tudo Pra gente não Pra gente não Chegar ali hein Já era Já era Já era Olha só A gente não consegue Chegar aqui O que a gente vai ter que fazer Aqui agora hein Ah tá Entendi Deixa eu ver Ela consegue Dar Aplicar algum golpe Aqui Deixa eu ver Se é naquela Entrada Que a gente Juntou lá Acho que é aqui Não Não é aqui não E agora Pra onde é que a gente vai A gente tem que chegar aqui Ah tá Vamos subir pra cá Quebrando essas coisas aqui Deixa eu ver se a gente consegue subir pra cá Isso aqui é o mapa não Vamos voltar Como é que volta isso aqui Vamos mirar em alguma coisa aqui Eu não sei onde é hein Tem uns caras que Tá impedindo da gente entrar ali Isso aqui não é nada Isso aqui também não é nada Um barrilzão pra cá Não é nada também A gente não consegue passar pra cá não hein Tem que subir Em algum canto aqui Vamos ver Um parado que a gente consegue destruir aqui Talvez Ajude a gente a montar né Não dá pra subir pra cá não hein Que isso cara Pra onde a gente vai ir Deixa eu ver Tô perdido aqui Não sei pra onde a gente consegue Pra onde a gente tem que ir aqui não hein Pô aqui já era Vou tá indo lá pra parte de baixo Pra ver se a gente consegue arrumar algum caminho pra lá Ah tá Aqui ó Que isso cara Como é que eu vacilei nisso Vamos usar essa catapulta Vamos usar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Olha só O Lloyd O Lloyd Ele tem o poder da mãe dele Né Ele tem o poder igual o dele Agora com você Agora com você Ih caramba Derrote o menino Quer dizer Acertei É difícil Acertei É difícil Desse novamente aqui E a gente consegue agora Atravessar ali pro outro lado né Já vamos lutar aqui Já vamos lutando Porque A gente não tá esperando esse tempo não Vou derrotar logo esses caras aqui Pra gente finalizar A nossa junta Já tá longo Sai fora Sai fora Já pula ali Sai Sai fora Ora ora Se não é a lei de dragão de fé Você se conhece Eu não lembro dele Sargento Mazum Você nunca me ligou Mesmo depois de lutar por junto Ah é Uma vez eu fui aliada dele Numa batalha Ah Você poderia Se queira o outro Mas era esse técnico Que eu queria tentar né Era o outro Agora hein Ele tá se protegendo Tá na defensiva ainda Vamos esperar ele atacar Boa 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 Eu percebi. Ele não é o sentido. Eu te vejo mais como um cara alto, com quatro braços e uma risada malvada. Tá aí quebrando tudo pra cá. Como perto de retomar esse lugar aqui, né? Nada. Pegamos mais um coração aqui. Boa. Vamos continuar agora. Tem uns mané atirando aqui, vamos destruir eles. Já pega o coração. Boa. Vamos ver o que a gente vai fazer pra cá agora, hein? Vamos ver. Vamos descer aqui. Esse mesmo? Pera aí. Estou perdido de novo aqui, hein? Tem uma parada aqui que eu acho que é com ela, hein? Boa. Mais um dragão aqui. Já monta. Isso. Vamos ver o que que é isso aqui. Olha só, a gente vai voar. Não é nada. Soltar mais bomba pra cá e a gente escolheu atravessar e chegar naquele outro lado ali. Tem coisa aqui que a gente tá montando. Já passa aqui pro Garmador, já que ela não consegue fazer essa missão. Boa. Pera. E aqui? Mais uma vez, na brecha. Ali já vai ter alguns personagens que a gente tá encarando. Vai escorregar e cair na lava, hein? Eu tô caidinho. É por você, Lady Dragão de Ferro. Vamos embora. Boa. Aqui por cima. Não tem coisa que a gente tá pegando pra cá, não. Não tem coisa que a gente tá pegando pra cá. Destruí tudo que for dela, gente aqui. Boa. Só fica na defensiva, cara, ataca. Isso. Boa. Agora já era, hein. Boa. Estão bloqueando o caminho. A gente abre. Relaxa aí. Boa. Estou dizendo que a gente consegue. Dois de cinco de alguma coisa que a gente está querendo, que eu não sei o que é. Estamos chegando, hein. Estamos chegando na parte principal. O que é isso? Para a parte que está voltando aqui. Boa. Está aí quebrando tudo aqui. Porque a gente está quebrando uma coisa que eu não sei o que é. E que a gente já quebrou duas de cinco. Podemos destruir algo? Minha besta pode ser útil. Boa. Vamos subir para a parte que a gente está escalando para aqui. E aí, com ela, a gente já atira lá. Já abre passagem para a gente está escalando para aqui. Mas, se a gente chegar aqui, vamos vir para cá. Boa. E aí, tem mais um que a gente conseguir pegar aqui. Isso aqui, eu não sei o que é. Tem que ter um poder fantasma. Porém, a gente não tem esse poder ainda. Vai cá. Boa. 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 E aí, já estamos na parte de cima, né? É isso que eu vou entender. Será que é a luta final? Armadon e Dragão de Ferro. É Lei de Dragão de Ferro para você. General Ken. Está protegido. Deus contra um. Opa. Atingimos eles aqui. Boa. Tem mais alguém? Vamos se beijar? Ah, eu não sei. Tinha alguma coisa nela. Estávamos em perfeita a sincronia. Era como se pudesse, né? Vamos ler os pensamentos um do outro. Estávamos. Numa combinação perfeita. E bora. Não perdi mais tempo não, hein? Sim. Amor à primeira vista. Lei de Dragão de Ferro? Ou... Espera aí. Então... Oh... Não melhora nada. Espera um pouco. Então... Você conhece esse lugar? Quem te conhece? Seu lar de infância. Ah! E aí? Vamos lá? Vibora! Fiquem perto. Vou conduzi-los por esse perigoso... Olha! Um interruptor. Tem um banheiro aqui que eu posso usar? Uau! Olha só essas fotos. Que vergonha! Uau! Olha só que legal! Que fofinho! Olha pra esse cabanhaquezinho! Ah, nada a ver, cara. Vamos ver ver que legal. Aqui, no quarto. Achamos que está nessa caixa. Abre, abre, abre! Uau! Uau! Que monte de sucata. Talvez tenha alguma coisa importante debaixo disso. Oxi. Não, espera. Olha! Tem uma peça para cada um dos nossos elementos. Fogo. Uau! Boa! E eu sou? Verde. Ah, então é isso aí, pessoal. Concluímos mais um nível, né? Nos próximos episódios a gente vai estar vendo o que a gente vai fazer. Mas... Concluímos aí o nível a montanha inescalável. Conseguimos liberar algumas coisas. Vamos ver aqui, né? Bloquinho de ouro ali a gente conseguiu. É... Eu não lembro se a gente... É... A gente não conseguiu achar nenhum personagem. Mas... Novos golpes aí. Espingidos de fogo. Conseguimos dominar este tipo de golpe também. Tem mais coisas que a gente conseguiu para cá. Vamos ver o que foi. Olha só. Conseguimos aí... Liberar mais personagens. Lady Dragão de Ferro desbloqueada. Mais um personagem aí... Para a nossa listinha, né? Tem mais personagens aí. Olha só. O Kai sem máscara. Esse daí foi o que a gente... Conseguiu aí... Descobrir o Spinjitsu dele, né? De... De fogo. Spinjitsu de fogo. Tá aí. Mais personagens aí. O Jai também sem máscara. Esse aí, se eu não me engano, é o de... Ah, eu esqueci. É o de... De energia, né? Personagem que tem poder de energia. Criador de personagens. Novas partes dos personagens desbloqueadas também. Armas elementares desbloqueadas, né? A gente chegou num nível ali que a gente conseguiu achar. O que mais que a gente liberou aqui, hein? Tem muita coisa para fazer. Principalmente no modo livre. Para a gente estar explorando aí também. Conseguimos uma barrinha de sobrevivência. Nível de verdadeiro ninja, na verdade. 10 de 20. E essa história aqui continua no próximo vídeo. Então é isso. Inscreva-se no canal. Leve-se para estar recebendo os próximos vídeos. Ative o sininho. Curte, compartilhe e comente. Claro. Não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. E Leizmovitch saindo.